Oi pessoas, pessoas e personagens, tudo bom? Olha só, estou eu aqui de novo para falar do meu canal 360 graus que está para estrear dia 1 de junho na plataforma The Dream VR. Eu vou ensinar para vocês como é que faz para acessar o aplicativo, para baixar o aplicativo, vai estar disponível em iOS e Android, você vai poder ver no seu celular, na sua televisão, nos seus óculos de terceira geração, vocês vão poder ver onde vocês se sentirem cômodos, em casa, no sofá, na cozinha, no banheiro, onde vocês quiserem. E eu vou estar explicando tudo para vocês, vai ter viagem para Bangladesh, Sri Lanka, Índia e muito mais que está por vir por aí. Vocês vão me acompanhar? Tenho certeza que sim. Espero vocês no meu canal, um beijo e um queijo.